Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que pode ser alterado em um contrato social Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí pra você Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga aí no Instagram, arroba contabilidade tv Bom pessoal, vamos falar aí então sobre o assunto central do vídeo, o contrato social O que é o contrato social? Esse aí é o documento que constitui uma sociedade e determina as suas características e diretrizes O contrato social é registrado na data da criação da empresa O contrato social pode passar por diversas alterações ao longo da existência da empresa Mas assim gente, essas alterações devem respeitar os limites do nosso ordenamento jurídico E nesse vídeo eu vou falar pra você que quer saber quais são as principais mudanças permitidas e quando realizar uma alteração contratual Vamos lá então Quando fazer uma alteração contratual? Bom pessoal, de tempos em tempos as sociedades empresariais precisam se adequar às mudanças da economia Precisam se adequar às oscilações do mercado e até às próprias mudanças internas da empresa Para isso pode ser necessário que algumas das suas características essenciais sejam alteradas A fim de adaptá-las às novas diretrizes e objetivos da empresa Algumas alterações implicam na modificação da imagem da empresa perante o público Como por exemplo a mudança do nome fantasia Enquanto outras não são refletidas externamente Como a entrada e a saída de sócios Independente disso pessoal, independentemente da alteração realizada É preciso que ela esteja autorizada pelo Código Civil Brasileiro e pelas leis empresariais Sendo assim, como que os seus sócios se atentem para as consequências de cada uma delas Então os sócios tem que estar sempre atentos e fazer a alteração baseada no nosso Código Civil Brasileiro Pelas leis empresariais Quais as mudanças podem ser feitas? Bom, de acordo com a legislação brasileira As modificações que podem ser realizadas por meio da alteração contratual são Primeiro, você pode mudar a razão social Você pode mudar o nome fantasia Pode fazer uma alteração contratual na SET Objetivo social Quadro societário E capital social Além dessas alterações citadas aqui no vídeo Os sócios poderão também, de comum acordo Modificar as obrigações e os direitos previstos no contrato social Desde que, presta atenção Desde que não haja vedação expressa no documento Então gente, vamos falar um pouco abaixo agora, na sequência Sobre as principais alterações realizadas e as suas implicações legais Vamos lá Bom, alterações da razão social e do nome fantasia A razão social é o nome com que a empresa está registrada nos órgãos competentes E nos documentos fiscais Porém, não necessariamente é o nome conhecido pelo público A mudança da razão social implica não somente na alteração do contrato social da empresa Como também de todos os seus registros Alteração também dos certificados digitais e cadastros Por isso, é necessário que os sócios estejam atentos a todos os procedimentos Que devem ser feitos ao decidir alterar a razão social da sociedade ali Beleza, pessoal? Cabe lembrar aqui Cabe lembrar que as juntas comerciais têm como regra padrão A descrição básica da atividade realizada pela empresa na razão social Sendo assim, gente, se uma empresa oferece serviços automobilísticos, por exemplo Uma opção válida para sua razão social poderia ser carros-serviços automobilísticos limitada Seria um exemplo aí da razão social Além disso, é importante verificar antes de alterar a razão social Se já existe alguma empresa com razão social semelhante para evitar impedimentos de registro No caso do nome fantasia, já é um pouco diferente A sua modificação apresenta menores impactos Já que apenas o cartão do CNPJ será modificado Os sócios deverão se atentar apenas para o conhecimento do público em relação ao novo nome Vamos falar aqui um pouquinho sobre a alteração do quadro societário Esse tipo de modificação ocorre no caso de retirada ou entrada de sócios no quadro societário da empresa Ou quando a transferência de cotas entre sócios Nesse caso, será necessário realizar a alteração do contrato social da sociedade Na qual constará a previsão da mudança do quadro societário E também tem que estar ali a participação de lucros E a nova distribuição de cotas entre os sócios que permanecerão na empresa Agora, pessoal, vou falar um pouquinho sobre a alteração do objeto social O objeto social é a descrição de todas as atividades realizadas pela sociedade Esse aí deve estar previsto no contrato social E em caso de expansão ou redução do serviço Os sócios deverão realizar uma alteração no contrato social da empresa Nesse tipo de modificação, gente É imprescindível verificar a mudança do Código de Classificação Nacional de Atividades Econômicas O famoso CNAE Esse aí vai sincronizar os dados das empresas junto à Receita Federal Então você tem que mudar o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas Para poder sincronizar os dados da empresa junto à Receita Federal E é preciso verificar também ainda algumas implicações contábeis Como, por exemplo, o desenquadramento no regime de tributação do Simples Nacional E alteração das taxas anuais da Prefeitura e da sede da empresa Por fim, é importante ressaltar que a alteração dos serviços prestados pela empresa Acarreta na modificação do seu escopo, do seu foco E que pode reduzir o seu mercado de atuação Agora já se conhece todas as hipóteses de alteração contratual para a sociedade e empresariais Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui no vídeo Curta o vídeo, compartilhe os vídeos nas redes sociais E agora você já sabe o que você pode alterar no seu contrato social Não se esqueça de se inscrever para poder ficar sempre atualizado Quando os novos vídeos são postados aí para você Então pessoal, se você gostou desse vídeo É muito importante que você clique no botão gostei Dê um like no vídeo para poder ajudar E mais importante que isso é você clicar no botão aqui em subscribe Ou se estiver em português, no botão inscrever-se Que é esse botãozinho aqui Pois só assim você vai ficar inscrito E ter novas atualizações para você E mais importante também É você clicar aqui nesse sininho aqui do lado Clica no sininho Pois toda vez que você clica no sininho Aí agora em diante você vai receber todas as notificações em tempo real Aí na telinha do seu celular Então é isso pessoal Muito obrigado a quem assistiu o vídeo E até a próxima Sucesso aí na sua carreira Que Deus abençoe Pois se Deus não somos ninguém Fui Música 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 Música